Temos aqui os jovens da associação de... Ei! Temos a Marina, temos a Mariana e o Edio. Já sabem que isto é tudo indireto, é a primeira vez que nós estamos a conhecer. Alguns de vocês se calhar já me conheciam pela pessoa por causa da Mariana. Também é a Lentexana. Tu não és a Lentexana. És onde? A Guiana Beira. Uau! Beira alta. E tu, Edio? És no Minho. Então, vamos ao Vira? Se é para o Minho, é para o Vira. Vá, Vá! Para você, vamos ao Vira Advance. P deixando no hotel. Já tem No perfil mostratei no hotel. É um bom importado para fazer mais algo. No peixe, está terminando. Todos os encontras... Não temmeloσα tudo mais para quem fica. 'sa se milha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí